Oi gente, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal Orquídeas, Carnívoras, etc. Esse é o nosso vídeo número 154. Eu queria dar início hoje a uma série de vídeos sobre local ou modo de plantio de algumas orquídeas, tá bom? Bem, vamos começar hoje nessa série. E não vou fazer tudo de um vídeo só para não ficar muito extenso, tentar diminuir aí o tempo dos vídeos, ser mais prático. Com o cachipô, né? Cestinha de madeira. Interessante que você faça isso com a madeira bem resistente para não estar trocando, porque a própria orquídea vai se emaranhando. Olha para aqui. Ao invés de sair em cima, ela sai embaixo, ela vai tomando conta e gostam bastante, porque o próprio vaso meio que serve de substrato, tá vendo? Depois isso tem uma drenagem perfeita, né? Pode tomar chuva todo dia e não vai atrapalhar. Agora depende do substrato, né? Só não pode encher o vazio de musgo, né? Isso vai dificultar um pouco. Mas você faz aquele mix de casca de pinos e tal. É muito fácil para fixar a planta, mesmo que a planta tombe e tal, ela consegue se adaptar bem. Ela está uma plantinha um pouquinho castigada, porque eu coloquei ela em um lugar bem ventilado. Bem solarado, abaixo do sombrite, mas em compensação ela me deu dois cachos, ó. Essa que já está há uns dias, meio que escureceu. E essa aqui que abriu essa outra frente, que abriu agora duas flores, tá vendo? Gente, essa planta, ela é um híbrido de uma lelio catiléia, um LC, parece que, eu acho que é junior, com uma toshioque. Toshioque, eu já tenho aí umas toshioque. Toshioque é a característica dela, que são plantas amarelas, de labelo ou vermelho. É assim que você consegue identificar. Agora, eu não sei de onde veio essa estrutura, gente. Deixa eu ver se eu consigo tentar mostrar. É uma flor meio acerosa. Isso aqui lembra até plástico, parece que é artificial. É uma pétala bem grossa, grossa mesmo. Nem parece muito com orquídea. Você pega na pétala da labiata, catilé labiata, aquela coisa bem fininha, parece uma seda. As valquirianas e tal. Agora, isso aqui não, isso aqui é duro, assim, passa o dedo, parece, sei lá, cédula de dinheiro. Uma coisa assim, bem mais resistente. Uma planta meio que acerosa, sabe? É bem legal. Isso é sinal que ela vai durar bastante. Essa flor de brinquedo. Essa daqui já deve estar uns 15 dias já aberta. Essa aqui, ó, está escurecendo. Então, cinco flores aí, né? Só para conferir um pouquinho. Depois eu ponho o nome lá na descrição do vídeo. Está vendo aí, ó? Não sei se você consegue enxergar, mas eu ponho na descrição do vídeo. Pôr aqui a plaquinha para não perder o nome, porque eu não conhecia esse híbrido, não. Mas bem legal. Eu já tinha florido. Acho que eu tenho até vídeo aí com ela, mas só uma flor. E agora ela deu cinco. Então, gente, qual a vantagem do cachipô? Uma boa vantagem do cachipô? É porque ele é mais ou menos o ambiente natural da planta. Ou seja, é madeira. Orquídea, a maioria são epífitas. Ficam lá agarradinha na madeira. Com isso você vai entender, sempre as pessoas perguntam, sempre que eu vou celebrar aí nos sítios, né? Desculpa, você que está pegando o vídeo pela primeira vez. Eu sou o padre Valdo e sou alagoano. Estou na cidade de Bateguara, Alagoas. Esqueci de fazer isso no início do vídeo. E sempre que eu vou celebrar missa em alguma comunidade rural, tal, a gente sempre fala de orquídeas. Normalmente falamos de orquídeas. E as pessoas, ah, mas eu arranco porque é parasita, vai matar a árvore. Não, não mata. Uma característica da parasita é que ela sobrevive sugando a seiva da planta, da árvore. E no caso da orquídea, não. É tanto que isso aqui, ó, não tem vida nenhuma. A cachipô já está morta, a cachinha de pinos também já está morta. E o que é que a orquídea se alimenta? Ela vai se alimentar do substrato, da sujeira, do adubo, dos nutrientes. Ela vai sugar os nutrientes que ela encontra no substrato. Então, a orquídea não é parasita. Então, você pode encher sua árvorezinha. Daí, se ela morreu, morreu por outra coisa. Mas não porque tinha orquídea. Entendido? Se você pegar uma parasita e colocar aqui, ela vai morrer. Ela não vive sem o hospedeiro. Ela tem que ser nutrida pela seiva. No caso da orquídea, não. Inclusive, algumas orquídeas, como o vídeo passado, a vanda, que está muito bonita, viu? Depois eu posso dar um tou aí. Ela não necessita nem de vaso, nem de substrato. E você pode plantar orquídea no carvão, você pode plantar orquídea na brita, casca de pinos. Você pode fazer um mix. Amarra ela em toquinhos de árvore que já foram cortadas, então não tem vida. Então, tira da cabeça que a orquídea é parasita, porque ela não é uma parasita. Depois, é engraçado que aqui em Alagoas, algumas pessoas chamam catileses labiatas de parasita. Ah, aquela parasita que dá uma flor roxa, né? Ela não é parasita. Depois, o cachipô, ele tem uma grande vantagem, porque ele não vai precisar ser substituído facilmente. Porque a planta usa do vaso para ser substrato. Então, ela não vai ter uma deficiência grande... Desculpa. Uma deficiência grande de substrato, porque o próprio vaso é substrato. Gente, você só desculpa o barulho, porque hoje é ter sexta-feira, que antecede carnaval, né? Então, dá uma loucura, né? Às vezes, ventas, orquídeas começam a balançar, parece que estão tendo um bloco de carnaval também. Então, é tempo de festa, né? O barulho vai encomendar um pouquinho, incomodar um pouquinho. Mas passou já. É alegria. Então, é importante porque esse tipo de vaso, cachipô ou cestinha de madeira, Algumas pessoas chamam cestinha de madeira. Só cuidado para você não comprar aquela cestinha feita de cipó, usada em artesanato, né? Porque aqui tem uma durabilidade muito pouca. A cestinha, não. Dura alguns anos, né? Tem um cesto dos cachipôs aqui, bem antigo. Existem outros modelos também, né? Uns até mais bonitinhos, que parecem um vaso. Bem diferente. Existem vários modelos de cachipô. Tem uns que parecem umas redes e tal. E você mesmo, olhando aí, tem alguns vídeos como você fazer seu cachipô. Dá um trabalho medonho, né? Você vai na exposição, você compra logo 10, 12, compra um saco, é cheio. E é muito bom. A orquídea adora. Há algo, eu não sei se isso é coisa da minha cabeça, nunca pesquisei, Mas me parece que a orquídea tem uma facilidade de criar frentes. Então, se você bota uma orquídea com um broto, a tendência dela é criar novos brotos. Ela vai ramificando para fazer toceiras. E é algo que eu gosto muito. Porque economiza espaço. O problema é se dá uma doença, você perde a planta toda. E permediatamente a planta ficou grande, você divide ela em duas. Mas tenta não estar repicando para não ter 10, 15 plantas da mesma. Porque se você deixar uma só, uma grande toceira, a floração é belíssima. Mesmo que ela dê flores pequenas, mas muitas flores juntas, Ela é bonita, viu? Então, eu aconselho bastante que você use cachepô. O que é obrigatório é estenópia. Por quê? Porque a flor da estenópia, ela vem por baixo. Então, tem que ser assim. Se você colocar no vaso fechado embaixo, você não vai ver nunca a flor dela. Tá bom? Adubação normal. Você pode colocar aqui, faz um jeitinho dela não cair. Faz a trouxinha e não usa TNT, viu? Eu não usei TNT para fazer trouxinha. Na verdade, eu nunca coloquei, amarrei aquele saquinho. Mas foi, gente, nos comentários, foi uma... Foi unânime dizer que TNT não vale a pena, né? Algumas pessoas colocaram e ficaram até um ano e o adubo não dissolve. Ele não passa no TNT. Então, existe lá algumas sugestões de tecido, né? Principalmente as mulheres, muito obrigado, né? Mulheres que entendem esse assunto mais do que eu. Eu não entendo bem de tecido, mas deram o nome lá de alguns tecidos. E algumas pessoas, esqueci como que chamam algumas... Aquelas telas fininhas que podem ser usadas também, né? Então, existe aí essa diversidade para você amarrar aqui essa trouxinha com adubo. O adubo de liberação lenta, mas eu uso mais, é adubo químico mesmo, né? O adubo foliar que você dissolve na água. Deixa passar uns 10 minutinhos para que todos os sais da adubação sejam diluídos na água para não entupir sua bomba nem queimar a planta, tá bom? Isso é interessante. Você faz a mistura lá e deixa lá uns 10 minutinhos. Enquanto isso, você rega a planta. A adubação química é interessante você primeiro dar uma regada na planta para depois bater o adubo. O efeito é bem interessante. Então, aqui esse cachepô tem essa vantagem de ventilação também. As raízes ficam bem areadas, bem ventiladas, bem iluminadas. São raízes sadias, porque o alquídeo não é só folha e flor, não. Você tem que cuidar bastante das folhas ou das raízes, tá bom? Então, gente, eu vou aqui mandar um abraço todo especial. O pessoal que comenta, que compartilha e tal. Você que usa cachepô, né? Eu já vi algumas pessoas também usando isso com faleonópolis. Eu estou com uma coceirinha no nariz porque está querendo chover. Está aquela mudança de temperatura. O cachepô de lado prende a faleonópolis. Ela faz um substrato muito à base de musgo e prende a faleonópolis do lado de fora. Eu estou tentando fazer isso agora, quem sabe na exposição. Eu vou procurar uns cachepôs diferentes para fazer isso. São novidades que a gente vai fazendo aí e pode dar certo, tá bom? Então, deixa eu te mostrar aqui, só compartilhar aqui, alguns tipos de cachepôs. Deixa eu só ver aqui um pouquinho. Olha para esse aqui. Está vendo? Ele é bem diferente. Ele em si parece um vaso, é um dendróbio que está aqui. Não sei se dá para ver legal. É um dendróbio. E ele é bem diferente, este cachepô. Está vendo? Bem legalzinho, bem diferente. Olha, alguns cachepôs que eu costumo usar aqui. Deixa eu só subir aqui um pouquinho. Olha para aqui bastante. Gente, tem um brilho, tem um brilho aqui, eu não estou conseguindo ver bem. Mas, olha. São os... Deixa eu subir aqui. E isso, eu acho que ele dá legal, está vendo? Olha, isso tudo é cachepô, cachepô. Então, eu gosto bastante, porque ele dá um efeito muito, muito, muito legal. E tem outros aqui para dentro. Obrigatoriamente, a orquídea que você deve plantar em cachepô é essa daqui, a esteópia. Está vendo? Então, grava bem essa planta. Isso porque a gente tem que plantar ela, obrigatoriamente você tem que plantar ela em cachepô. Porque a floração deste ópia, não sei se você vai conseguir ver. Deixa eu colocar aqui no dedinho perto. Ah, gente, não dá para ver aqui, peraí. Ah, peraí, que eu estou com a dor, estou com receio de... Pronto, olha. Esse aqui é esse ópia, está vendo? Olha a flor dela, de onde vem. Olha que menina terrível. Deixa eu ver aqui. Está vendo aqui, pronto, aqui, olha. Isso é a flor que está vindo aqui, olha. Despontando aqui, está vendo? Então, a flor só sai por baixo do vaso. Então, se você planta este ópia em vasos assim, tipo esses vasos plásticos, ela não vai conseguir florir, tá bom? Então, gente, eu acho que isso, eu queria, na verdade, mostrar o tanto de cachepô que eu uso. Olha para aqui também, olha, um sinal de cachepô, está vendo? Costumo usar bastante cachepô. Alguns dendróbios adoram, como esse aqui, olha. Ele vai fazer uma festa e as próprias raízes vão se agarrando e tal. Então, é um vaso que eu recomendo bastante, bastante, bastante. As plantas amam. É legal para a maioria das orquídeas, né? São 35 mil espécies de orquídeas, né? Então, boa parte vai amar, vai gostar bastante dela aí, tá bom? Então, gente, só se despedindo desse híbrido. Olha que coisa linda. Ele de perto. Olha que coisa linda.